Quebrar o porquinho no final de ano? De jeito nenhum. Aqui no São Lucas você poupa o seu porquinho e ainda entra na faculdade em 2020. Além de garantir 90% de desconto na matrícula, você pode conseguir até 50% de desconto na mensalidade até o final do curso. É isso mesmo! Na Black Week o São Lucas oferece mais de 300 bolsas de até 50% de desconto. Sem desculpa, sem enrolação. Vem pra cá, faça a matrícula, garante o seu desconto e poupa o seu porquinho.